Subseção 2ª. Da inscrição da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural. Artigo 126. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, de que trata o artigo 128-a, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta lei. § 1º. A inscrição da reserva legal no CAR, será feita mediante apresentação de mapa ou croqui, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do Poder Executivo. § 2º. Na posse, a área de reserva legal, é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de reserva legal, e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei. § 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso, de que trata o § 2º deste artigo. § 4º. Não será exigida a verbação da área de reserva legal na matrícula imobiliária no cartório de registro de imóveis. § 4º. A inscrição da reserva legal de pequenas propriedades ou posses rurais, o proprietário ou possuidor, apresentará os dados identificando a área proposta de reserva legal, cabendo ao órgão ambiental estadual, ou instituição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas. § 4º. A inscrição da reserva legal de pequenas propriedades ou posses rurais é gratuita, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. § 4º. A artigo 126-C. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas, será autorizada pelos órgãos ambientais competentes integrantes do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado previsto no artigo 126-D, desta lei. § 4º. A artigo 126-D. Nos casos, em que a reserva legal, já tenha sido averbada na matrícula do imóvel, e em que essa averbação identifique o perímetro, e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental, as informações relativas à reserva legal previstas no artigo 117-A, § 1º, 3º, desta lei. § 1º. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput deste artigo, deverá apresentar ao órgão ambiental competente, a certidão de registro de imóveis, onde conste a averbação da reserva legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse.